Pessoal, ó, bonitinho, que bem, ó, barzinho, bem arrumadinho, viu? É um hotel legalzinho, podemos dizer assim, ó, a saída dele, eita, ó, tá ventando bastante aqui. É o bom que não tem ninguém aqui, e aí deixa filmar legal, ó, que já não consigo filmar. Aí, ó, ó, que legal, ó, gostosinho o hotel, viu, gente, ó, só que o calor aqui é danado, né? A visão, que bonita, olha esse prédio, que lindo, olha isso, né, olha que visão bonita. 30 graus, pessoal, aqui, a gente chegou com blus de frio, teve que tirar, por causa do calor. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país, e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais, e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês, de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros, e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês, que tem no grupo iniciante pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda, e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens, e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Leandro Vieira aqui, tô aqui no Hotel Del Monte, que é o corredor do hotel, que é o elevador, né? E o que acontece? Eu vou falar pra vocês, com mais calma, né? 512, Del Monte, o Clóvis ganhou aquela promoção lá do Companhão Péssimo, e deu de presente, falou, ah, pô, vamos lá comigo, de presente, né? Isso já tá reservado já há um tempão, né? Ó o banheiro, ó que chique, né? Ó o kit amenity, ó o kit amenity, né? Ó, chique, banheirinho legal, ó. Por que que não ficou na rede, ó? O Ibs, só tem Ibs aqui, né? E é bem simplesinho, o pessoal falou. Aí o Clóvis falou, ah, ficaram ver se deu um monte, que é melhor, tá perto de tudo, é mais próximo, né? Aí, ó, duas caminhas de solteiro, chique. Ó, gostosinho o hotel, viu gente? Ó, só que calor aqui é danado, né? A visão que bonita, olha esse prédio, que lindo. Olha isso, né? Olha que visão bonita. 30 graus, pessoal, aqui. A gente chegou aqui com blus de frio, eu tenho que tirar, por causa do calor. Ó, o ar-condicionado e tal. Então, tem no quarto, ó, simplesinho, mas é bonitinho, ó. Tá vendo? Um hotelzinho bonitinho, ó, a chavinha Del Monde. Ó, ó, ó o Clóvis lá. E aí, eu vou te falar pra vocês que ele me deu. Aí o Clóvis pegou e falou assim, vou te dar de presente, vou te dar um companhão PES. Aí me deu o companhão PES. Eu faço isso. Eu não dormi. Eu acordei sete horas da manhã do dia seguinte, então até agora eu tenho que dormir. Eu tô morrendo quase 24 horas passadas já, sem dormir. E por causa de uma passagem barata, Deus me livre, nunca mais eu faço isso. Eu, hein, tô fora. É, presente de grego. Ele me deu o presente de grego. Agora é 11 horas da manhã aqui, tá? Então, hotel é isso aqui, ó. A gente vai dar uma olhada de sinas, eu mostro pra vocês depois, tá bom? Show em Cuiabá. Maravilha. Toque, 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 hein? Bonitinho, ó. Tá vendo? A cama, ó. As abajurzinhas, ó. Ó que chique, né? Tá vendo? Pessoal, bonitinho. Tudo bem? Ó, barzinho. Ó. Bem arrumadinho, viu? É um hotel legalzinho, podemos dizer assim, ó. Ó a saída dele. Eita, ó. Tá ventando bastante aqui. É o bom que não tem ninguém aqui. E aí deixa filmar legal, ó. Aqui já não consigo filmar. Aí, ó. Ó que legal. Ó. Bonitinho a piscina. Aí. Ó. Muito top, hein, gente? Legal o hotel, viu? Muito bonzinho, ó. Passar um dia aqui, ó. Ó a estrutura. Olha isso. Tá frio, Clóvis? Você não viu que tá quente? Clóvis, não tá quente. Ixi, água fria, gente. Fria, 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 fria. Não, dá pra... Dá pra mergulhar que a água... Aqui é quente. Né, não? Água fria, viu? Água fria, 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 viu? Não dá nem vontade de ficar na piscina. Aí, ó. Tá fria, 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 fria. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto